Fala pessoal tudo bem com vocês? Gil viajante dessa vez com um vídeozinho diferente aí para vocês aqui no canal. Vim trazer esse vídeo aqui pessoal para dar os pontos positivos e pontos negativos desse Uno Atrative 1.0 ano 2018 modelo 2019. Como vocês sabem galera a gente faz esses vídeos vlogs aí que tem aí no canal e eu falei para vocês que eu fazer é um vídeo falando sobre a minha opinião de condutor desse carro por dois anos. Estou há mais de dois anos com esse carro então eu posso falar com propriedade pontos positivos e negativos desse carro. Vamos lá? Em primeiro lugar de ponto positivo pessoal é a questão da manutenção. Esse carro pessoal durante esses dois anos e meio ele teve um baixo índice de manutenção. É um carro totalmente durável, manutenção simples, básica. Raramente você vai ter algum problema que vai precisar de ir em uma oficina mecânica. Em segundo lugar pessoal pessoal é a questão da agilidade. Esse carro tem um bom desempenho. Mesmo ele sendo um carro 1.0 tanto na estrada quanto na rodovia ele vai bem. Atende bem, é um carro muito esperto e esse é mais um ponto positivo. O próximo ponto positivo pessoal é a questão da revenda. Pessoal uma vez que você comprou esse carro quando você precisar revender ele, ele não vai ter nenhum tipo de trabalho para vender. Você anunciou ele rapidamente você vai vender. É um dos melhores carros aí para revenda da categoria. Valor aceitável e isso faz com que a revenda pessoal seja ainda melhor. O quarto ponto positivo desse carro pessoal está relacionado ao baixo índice de desvalorização. Uma vez que você compra o Uno assim que você precisa vender ele não perde valor. Ele não desvaloriza. E isso é um ponto muito positivo aí para esse carro. Agora pessoal vamos passar para os pontos negativos desse carro. Em primeiro lugar pessoal é o porta-malas. Ele tem um porta-malas muito pequeno para viagens aí atrapalha um pouco mas é um tamanho razoável aí para a categoria. Nas viagens atrapalha um pouco mais no uso na cidade é para pequenas bagagens aí. Ele atende super bem e é um tamanho razoável aí para a categoria. Em segundo lugar de ponto negativo desse carro é barulhos de acabamento pessoal. Em uma determinada quilometragem que a gente atingida ele começa a aparecer uns rigidos de barulhos internos de barulhos de acabamento. Não é algo muito excessivo mas ele aparece aí. Em terceiro lugar de ponto negativo pessoal é o acionamento dos retrovisores na manivela aí. Quando você vai estacionar e precisa regular aí você praticamente terá que se esticar aqui ó para acessar aqui ó essa manivela aqui ó. Então é um ponto que incomoda bastante e para mim é um ponto negativo aí. poderia colocar aí um comando elétrico aí. Ah pessoal passando aí é voltando aí um pouco é eu gostaria de falar aí é sobre o ar-condicionado desse carro é um ponto positivo também é um ar-condicionado muito potente né. Esqueci de falar aí nos pontos positivos mas é gostaria de deixar aí. Vamos passar agora para o consumo pessoal na cidade com etanol o consumo chega aí em média é exclusivamente nesse carro lembrando a vocês que eu trabalho todos os dias dirijo o dia inteiro todos os dias é no mês inteiro trabalho dirigindo e então é esse o consumo que eu vou falar aqui é na minha realidade na minha forma de dirigir é nos locais que eu dirijo trânsito pesado então pode ser que na realidade de vocês aí seja um pouco diferente aí tá bom é na cidade pessoal com etanol eu chego a fazer nove quilômetros com litro é no etanol na rodovia pessoal com etanol eu chego a fazer a onze quilômetros com litro na cidade pessoal com gasolina dez quilômetros e meio com gasolina na cidade e na rodovia treze quilômetros ou seja pessoal um consumo desse carro na rodovia é muito ruim entendeu na cidade até que é um consumo razoável mas na rodovia aí é por ser um carro 1.0 ele deixa é a desejar e é claro que na minha forma de dirigir né na minha realidade nas regiões que eu passo tem muito bastante morro trânsito pesado é e pego bastante rodovia também e também dirijo é um bastante na cidade então pode ser que na realidade vocês é isso vai mudar alguma coisa mas no modo geral fica entre esse esse consumo aí vamos passar agora pessoal para questão de problemas durante todo o período pessoal não tive nenhum problema de mecânica nem problema elétrico apenas manutenções básica mesmo é algumas peças de desgaste natural ou se tratar de um carro aí com a mecânica confiável então eu não tive nenhum tipo de problema aí algum problema crônico é exclusivamente nesse carro aqui tá bom vamos passar agora para o item de recomendação pessoal só eu recomendo você que quer comprar esse carro eu recomendo ele bastante levando em consideração todos esses pontos falados aí é um excelente carro para o dia a dia por ter por ter a confiabilidade mecânica para o trabalho duro fácil estacionar aí quando você estiver aí nas grandes cidades aí que você precisar estacionar aí é você não não vão ter muita dificuldade aí e mais um ponto negativo pessoal desse carro aqui que eu queria deixar registrado é esse acionamento do vidro aqui ó pela manivela eu acho aí uma economia desnecessária aí para o para as montadoras aí que resolvem fazer esse tipo aí de manivela para o acionamento dos vidros traseiros nos vidros dianteiros aí ó é elétrico somente para os vidros os vidros dianteiros então ao meu ponto de vista aí é uma economia aí desnecessária mas se você quer aí um carro é de bastante confiabilidade mecânica é eu trabalho todos os dias né trabalho pesado trânsito pesado e ele não dá nenhum tipo de problema mecânico né rara é a vez que você vai na oficina e quando você vai mesmo aí é só para manutenções básicas né troca de óleo filtros e algumas peças de desgaste natural aí que durante o todo o tempo de uso aí uma hora outra você vai precisar estar tocando aí e também um ponto positivo desse carro é a questão da desvalorização uma vez que você comprou aí se você quiser revender esse carro você não vai perder tanto tanto como outros carros aí da categoria é um carro que tem um baixo índice de desvalorização então esses foram os pontos positivos negativos e a minha convivência com esse carro sou condutor desse veículo aqui há mais de dois anos dirijo todos os dias com o mesmo então se você gostou aí do vídeo eu peço a vocês que se inscrevam deixe o like ativa o sininho das notificações siga nossa página no facebook aí gil o viajante temos vídeos aí pessoal se vocês quiserem ver aí os vídeos é dirigindo na cidade aí o desempenho desse carro e na rodovia também pessoal tem vídeos aí se vocês quiserem assistir aí tem nossas playlists aí é vlogs em são paulo é vocês podem assistir os vídeos aí que tem aí que vocês vão ver a forma de dirigibilidade desse carro aí na cidade e o desempenho dele na rodovia tem um vídeo aí no canal é acelerando forte na rodovia castelo branco pesquisem pelo por esse título aí no canal mesmo aí vocês podem rolar aí para baixo aí clicar em vídeos né e assistir esse vídeo acelerando forte na rodovia castelo branco você vai ver o desempenho dele é na rodovia e na cidade você pode olhar todos os vídeos que tiverem aí pode escolher um deles aí e assistir que vocês vão vão ver é com mais clareza é vão ver algum tipo de barulho que tiver e também a questão do desempenho a dirigibilidade desse carro tá bom por enquanto eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo inscreva-se deixa o like compartilha esse vídeo com seus amigos para que outros amigos conheçam o canal e se se juntem conosco tá bom fiquem todos com deus um forte abraço e até o próximo vídeo